Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Inscreva-se no canal. Olá, estou aqui no Residencial Gargatá, na rua Monsenhor Vicente Pereira Gomes. Essa casa aqui atrás, vocês devem lembrar, é aquela casa que alguns dias atrás, fazendo a matéria aqui dos bueiros, eu acabei vendo um entulho muito grande e acabei filmando a casa e logo depois a prefeitura mandou o caminhão aqui e tiraram dois caminhões de entulho. Bom, qual que é a história da casa? A casa está fechada há alguns dias, de acordo com informações dos vizinhos. A senhora não está na casa, alguns falam que ela teve problema, que ela saiu para tratamento médico, outros falam que ela foi coagida a sair, outros falam que ela está se recuperando em algum lugar, depois ela vai voltar. Mas o consenso é o seguinte, a casa está vazia há alguns dias. E aí, o que aconteceu? A Daiane, que vocês vão ver no vídeo, achou-se no direito de entrar na casa, invadir e mudar para cá. Então o que ela fez? Ela veio, arrombou o portão, arrombou a porta do fundo e entrou na casa. Mas, obviamente, a polícia foi acionada, esteve aqui e está tomando as providências. Vamos lá, eu vou chamar primeiro as imagens, vocês vão ver o rolo todo, deu um quiprocol danado aqui na rua, né? Para variar, gente discutindo, gente brigando, gente gritando, aquela coisa toda. Só faltou voar ovo, tomate, pedra, mas é por aí, vamos lá. Vai na sequência aí, inscreve no canal primeiro, tá? E aciona o sininho aí. Bairro Gagatá, rua Monsenhor Vicente Pereira Gomes, a denúncia de invasão da casa aqui. A casa está fechada há alguns dias e tem umas pessoas entrando, estão entrando na casa, invadindo. Então vamos aguardar para ver o que acontece, a denúncia de invasão. Vamos ver o que... O que acontece aí? O que acontece? Acontece que a pessoa saiu da casa tem mais de mês, a casa está aí abandonada para uso e fruto de vizinho, certo? Eu fui lá na prefeitura falar que eu estou precisando de casa, eu tenho duas crianças pequenas, preciso de uma casa. Eu estou com as minhas coisas, tudo, aluguel, tudo atrasado, minha vida está parada. Ainda mais por conta desse coronavírus, piorou, né? Não tem casa para morar, enquanto a casa está abandonada aqui, para uso e fruto de vizinho. O cara já ganhou a casa dele, ele que fica na casa dele, agora ele vai vir aqui tomar conta da casa dos outros. Eu fui lá na prefeitura, vieram com conversa, fiara... Autorizaram você entrar na casa? Ninguém me autorizou, eu estou entrando por conta própria. Aí, beleza, procurei um advogado, que não convém saber o nome também. Ele falou assim que, de fato, quem pegou a casa aqui não pode sair da casa. Você tem 10 anos dentro da casa, você tem que ficar durante 10 anos até completar o quitamento da casa. A pessoa tem que ficar dentro da casa, não pode sair. A senhora saiu, está morando lá no Vironês, numa casa boa, muito maravilhosa, enquanto eu estou passando sufoco e ela lá no Vimbó. E a casa aqui é abandonada, que daqui a pouco ia virar, vai saber, né? Boca de fumo, porque casa abandonada só vira bosta. Aí o outro dono, o homem lá, veio aqui, ameaçou eu, ficou gritando, gravando imagens de mim. Eu não dei autorização pra ele, entendeu? Se calma, ia lá postar uma coisa minha lá, eu vou ferver igual. E entrei na casa e não vou sair. Não vou sair, se a dona da casa resolver voltar pra casa, aí ela vai lá e me processa, entendeu? Aí ela entra na casa. Do contrário não, porque ela saiu, saiu de caminhão de mudança daqui e tudo. Está morando lá no Vimbó. Não tem nada dentro da casa? Tem só um armário, velho. Está ali. Aquilo ali eu pago pra fora, depois joga um lixo que não faz utilidade. Eu tenho meus móveis. Pouco, velho, mas tem, amigas. Agora o povo vem e fica abandonando a casa enquanto tem gente precisando. Já não basta a patifaria, né? De a maioria das pessoas que ganhou a casa do Gargatá não precisar. A prefeitura não viu isso. A maioria das pessoas que ganhou as casas no Gargatá não precisa. E quem tem ainda, deixa a casa deriva e vai morar em outra mansão, vai morar em outra casa. Aí ela falou assim, aí eu saí da casa porque eu estava doente. Eu fui lá conversar com a dona da casa. Aí eu saí porque eu estava doente. Mas desde quando gente doente sai de casa? Se você está doente, você não vai sair da casa ainda, vai mudar. Ela mudou da casa de maia cuia, entendeu? Carregou o caminhão de mudança e tudo. Ela saiu da casa. Saiu da casa, acabou o assunto. Não tem essa. Perdeu. Não posso fazer nada. No contrato está escrito que eu sei muito bem. Dentro de 10 anos a pessoa não pode sair da casa. Ela saiu. Perdeu. É a vida. Agora essa aqui é a minha nova casa. Abaio, vai louco, uma zona é nada, faz o imposto e os outros que não precisam ganhar casa e eu tomo. Agora a sua conta é pegar o caminhão e já tem as coisas. O resto. Eu quebrei a porta do fundo. Quebrei a porta do fundo. Eu quebrei o cadeado do portão porque o homem do vizinho tinha tomado posse da casa, colocou um cadeado no portão e quebrei o cadeado. E para mim entrar eu derrubo o quarto da cozinha. Olha lá, a polícia chegou agora. Vamos ver o que acontece. Não, eu posso, eu posso. Agora vai ser calmo, vai ser cabalado demais, cara. Me perdoa a ansiedade do caminho. A máscara, não tem a máscara. Olha, eu acabei de fazer esse postão. Eu tirei um entulho dessa altura aqui para limpar a casa. Pelo amor de Cristo. Essa casa para informar para vocês foi aquela da semana passada que eu mostrei um tanto de entulho. E por conta da reportagem a prefeitura veio e fez a limpeza. Eu botei esse cadeado aqui ontem. Fiz isso reforçado. Eles estouraram. Eles foram lá. Eu te dei um chave. Fui pedir a chave da casa. Porque o homem só abre aqui, ó. Forçando eu. Era mais um cara que está aqui nessa casa. Então, mas a casa tem que ir nessa casa. Da dona Maria, eu já lhe comuniquei ela. Eles foram forçar ela lá. Uma missão, uma idosa. Foram lá forçar ela a entregar a casa. Que é pertença a casa. Isso aqui não é uma filha. Invadiram, quebraram de outro. Está me ameaçando. Eu saio dessa casa. Está tudo que eu não. Eu não me garanto aqui que se eu vou ter muito tempo de vida é só ficar aqui. Mas se eu, ali dentro, eu tenho um filho. Vem junto. Fica, meu. Calma que não é o meu. Vem cá. Tá bom? Você é filho dele? Não. Você é de quem? Eu sou da mamãe. Já está lá dentro a sua mãe? Não, mas eu estou lá em casa. Eu estou lá em casa. Eu estou lá. Eu estou lá em casa. 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 Para mim, é uma invasão de município. Foi uma invasão. A dona está para chegar aqui da casa. Ela fez... Pelo amor de Deus. É muito bom. Perdoaram a mulher que tem a filha aqui. Ela é especial. Perdoaram ela. Porque ela é especial de uma pesadela. Para ela sair daqui. Ela foi se tratar. Ela já foi da casa. A filha aqui protege as pessoas. Para mim, ela jogou muito pouco de uma roda. Bom, vocês viram o rolo que deu. Isso vai render um pouquinho ainda. Talvez a Daiane vai ter que assinar um TCO lá. É um termo circunstanciado de ocorrência. Ela vai responder isso em liberdade. Mas funciona como um crime, como outro qualquer. E orientação para quem pensa em entrar em uma casa como essa é a seguinte, gente. Da mesma maneira que você passou por um sorteio, as pessoas que passaram por um sorteio para poder entrar na casa, para ela perder a casa também depende de um processo. Não é simplesmente você falar, olha, não tem ninguém na casa, eu vou entrar, vou ficar com a casa para mim. Você tem que... Eu vou ter que recuar um pouquinho, porque vem vindo um caboclo ali, meio cabuloso. Esse idiota, DXA 6381. Já falo da lombada. É, falta lombada realmente, né? Porque o caboclo jogou para cima aqui. Vai ficar na íntegra, eu não vou cortar. Vamos lá. Voltando ao caso da casa, o que que acontece? Existe um processo para se tirar a casa, gente. Tem que se comunicar, a Caixa Federal comunicar os órgãos responsáveis para se fazer o processo e a pessoa perder a casa. Aí sim essa casa vai para sorteio novamente e quem for o sorteado que terá direito a entrar na casa. Não é simplesmente, está fechado e vou entrar, tá bom? Mas é isso. Vamos continuar acompanhando o caso. Vamos tentar ver quem que é o dono daquele caminhão, tá? E... Sabe quem que é já me falar que sabe... Menino. Então tá bom. Bom, já tenho uma ideia de quem que é o dono do caminhão. Agora sim vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, dar o seu like e compartilhar, tá bom? Até a próxima, gente. Bom, vamos lá, gente. Boa noite. Na par da tarde desta sexta-feira, eu fui atender uma ocorrência, né? Foi fazer a cobertura de uma ocorrência lá no residencial Gargatá, lá na rua Monsenhor Vicente Pereira Gomes. O que que acontece? Número 50. O que acontece? A casa estava lá fechada. Aquela casa da semana passada que eu fiz a matéria do entulho na frente e que a prefeitura fez a limpeza no dia seguinte. O que que acontece? A moça chamada Daiane Rodrigues, ela invadiu a casa na par da tarde. Aí a polícia militar foi chamada, ela foi conduzida para o CROP para assinar um TCO, termo circunstancial de ocorrência e depois se apresentar no fórum. E lá no CROP mesmo ela falou que ela ia voltar para, ia invadir a casa de novo e ia entrar na casa. Mesmo a casa não estando no nome dela e ela não ter sido a pessoa sorteada pela Caixa Federal. Mas vamos lá, o que que acontece? É, chegou agora a noite e chegou a notícia que ela realmente voltou e entrou na casa. Vamos lá nós de novo, né? Toca para o Gargatá. Chegando lá, a Daiane estava lá fora, vou mostrar para vocês o que que ela falou comigo. Vai lá. Novamente na rua Monsenhor Vicente Pereira Gomes. Aquela lá é a Daiane, a moça que assinou o TCO agora há pouco. Por ter invadido a residência. Ela disse que ia voltar. Ela está aqui. Eu disse, não é justo. Está errado isso aí. Quando a pessoa precisa, ela clica na casa. Ela não sai da casa. A partir do momento que ela sai de hoje, ela tem condição de estar em um lugar. Eu penso assim. Chega, mãe. Você vai entrar na casa então? Eu vou entrar. Eu vou entrar porque é o seguinte, quando a pessoa precisa da casa, se a pessoa realmente precisa da casa, ela fica dentro da casa. A partir do momento que a pessoa saiu da casa para morar em outra casa, é porque ela tem condição de estar em outro lugar. Então, ela não necessita dessa casa. Eu necessito. Entendeu o que? Eu não tenho condição de ver um monte de gente aqui no Gargatar que não precisa da casa e está morando na casa, sendo que tem propriedades. Você entendeu? E aqui, provavelmente, a pessoa tem onde morar, porque senão ela estaria aqui. Você entendeu? E eu entrei, agora vamos resolver. Se tiver que resolver judicialmente, a gente vai resolver, não tem problema nenhum. Eu não fujo da justiça, porque eu não devo para a justiça, entendeu? Eu sempre andei na lei e não devo nada para a justiça. Está acontecendo isso agora? Está acontecendo isso agora, mas nunca tive problema com a justiça, graças a Deus, entendeu? E eu não tenho como sair. Eu vou sair e vou para onde? Sendo que a pessoa está lá, estabilizada, na casa dela, com as coisas dela, nos móveis dela, está tudo lá, estabilizadinho. E a casa aqui está abandonada não faz dois, três dias. Faz mais de mês que a casa está desocupada. Tanto que se você filmar só esse trecho aqui, você vai ver o lixo que está esse quintal. Entendeu? Se você quiser olhar, você pode olhar, eu deixo. Aqui, está aparecendo a casa abandonada. Está terrível isso aqui. Está terrível. Entendeu? Eu não vou sair. Não tinha móveis dentro da casa. A única coisa que tinha era um guarda-roupa. Que eu acho que é do rapaz ali, ele acabou de tirar o guarda-roupa dele, que era só a única coisa que tinha. Não tem morador nessa casa faz mais de mês. Entendeu? Então, eu entrei dentro da casa. Eu entrei e vou ficar dentro da casa, entendeu? Eu tenho criança pequena, entendeu? Eu tenho criança pequena. Meu menino tem quatro anos. Entendeu? Não tem como. Eu tenho criança pequena. Vamos aguardar o que vai acontecer. Ok, obrigada. Chegou a polícia agora. Mas não tem nada, velho. Vai para as pessoas. Vamos ver o que eles vão resolver, né? Já que a assistência social diz que não tem autorização, não tem autonomia para tirar a Dayane da casa. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos lá. Vocês viram aí o que a Dayane falou comigo, né? A gravação da Dayane, agora há pouco, falando que ela ia ficar na casa. Aí, o que acontece? Eu fiquei aguardando o posicionamento da polícia militar, já que falaram que a polícia tinha sido acionada. Os militares chegaram logo depois das duas assistentes sociais irem embora. E, de acordo com a Dayane, a assistente social, de acordo com a Dayane, a assistente social, as duas falaram que ela pode ficar na casa. Que elas não têm poder para tirá-la de lá. E que ela pode ficar na casa. Apesar de ter um contrato da Caixa Federal com o nome de outra pessoa. Aí, a polícia militar esteve lá. A ocorrência foi atendida pelo sargento Adilson e o cabo Roberto. E aí, os militares simplesmente conversaram, anotaram os dados de algumas pessoas para justificar que eles estiveram lá. E a moça acabou ficando na casa. Agora, como vai ficar o final dessa história, nós não sabemos. De qualquer forma, a Dayane conseguiu o intento dela, que era entrar na casa. Se a casa vai ficar com ela ou não, isso já são outros 500. Bom, essa foi a ocorrência do dia. Praticamente tomou parte da tarde todinha. Mas agora eu vou pedir para você ativar o sininho aí. Se inscrever no canal. Compartilhar essa matéria. E dá o seu like, tá bom? Até a próxima. Um bom final de semana. Canal Sul das Gerais. Dentro da notícia.